Vôleibol maduro foi o que o time do honorato mostrou contra o atual campeão da Superliga. Os 3-7 a 0 sobre o Cruzeiro terão mais que moral no campeonato. Deram sinal de que a velha escola do TC está viva. Outro candidato ao título e que está na Superliga, juiz de fora também teve trabalho em Uberlândia para fazer 3-7 a 2 em quase 3 horas de jogo. A essa altura, o time da casa já estava na semifinal. Pelos últimos resultados, dá para ver que o momento é de resgate do vôleibol masculino do UTC. A última vez que o time chegou a uma final estadual foi em 2002, quando colocou mais um troféu de campeão ali na galeria de títulos do clube. De lá para cá, o trabalho foi de lapidar, de revelar, mas acima de tudo, de utilizar os talentos da casa a serviço da equipe principal do vôlei. Só quem participou dessa caminhada de volta sabe o que é chegar por mérito entre os quatro de Minas. Não foi só vencer adversários em quadra, não. Sempre tem aquelas pessoas no meio da caminhada que tentam desanimar a gente, mas a gente não pode parar, né? Então, continuei firme e graças a Deus estamos aí, vamos jogar contra o grande agora. Claro que é preciso bagagem também, gente rodada no vôleibol. Melhor ainda se estiver numa segunda temporada. Até um certo sotaque mineiro, o oposto Rafael Martins incluiu na carreira quando trocou o vôlei paulista pelo desafio em Uberlândia. Eu acho que o nosso elenco é melhor, o grupo é unido, mesmo do jeito que eu fiz no ano passado, e está mais bem treinado. Dois anos de Uberlândia, já começa a se sentir cidadão daqui? Ah, mesmo sem perceber, a gente começa a encurtar a palavra, falar pouquinho, a gente vai ficar mineiro. Receita caseira com tempero de várias partes do Brasil. É o que o vôlei de Uberlândia vai levar para a final em contagem. Para o técnico, o trunfo maior do time é outro, que não aparece na imagem. É uma equipe jovem que sabe fazer muito bem, né? As correções técnicas, os dois levantadores, apesar de serem muito jovens, 20 e 21 anos, são bons tecnicamente, mas eles precisam estar concentrados e não deixar essa concentração cair para que o jogo técnico, para que o bloqueio, para que o ataque, o saque, que é a nossa principal arma, possa sobressair. Então, tudo realmente começa de uma condição boa psicológica. Obrigado.